Bom, nesse vídeo nós vamos fazer justamente a rota do registro de um novo usuário. Então vamos começar aqui. Só que antes eu gostaria de explicar algumas coisinhas para vocês, que a partir de agora a gente vai começar a criar as rotas desse sistema, desta API. Então quais são as rotas que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com três rotas. Uma é um post que vai ser justamente o register. O que significaria esse register? Ele vai ser responsável, essa rota, por registrar um novo usuário. Uma outra rota que nós vamos trabalhar nessa API, também novamente um post, que vai ser justamente a rota de login, que justamente pelo nome da rota a gente já consegue identificar de que vai ser uma rota responsável por permitir que o novo usuário faça o login. E uma última rota, que vai ser um get, que vai ser o user profile. Qual vai ser a finalidade desta rota? Esta rota vai ter como finalidade retornar os dados do usuário. Não sei se vocês conseguem se lembrar, mas todo o sistema de login e de senha, uma vez que a pessoa inclui os seus dados, seja no e-mail, seja um dashboard, ou qualquer contexto de login e senha, quando o usuário inclui esses dados, ele recebe, no caso, uma requisição 200, ele recebe justamente, ele entra no seu painel, tendo todas as suas informações de idade, nome, o que for. Então a gente vai trabalhar especificamente com estas três rotas. Mas para este vídeo especificamente, nós vamos focar nesta primeira rota aqui, que é o register. Então só para explicar para vocês o que a gente vai fazer a partir das próximas semanas em relação a esse vídeo aqui do JWT. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai precisar focar agora numa pastinha que a gente chama de routers. E dentro de routers, nós temos dois arquivos. Nós temos o index.js, que nós já definimos, que é aquela nossa rota default, e o user.routes.js. Então nós vamos focar justamente nesta rota. Então o que é que este arquivo vai ser responsável? Ele vai ser responsável por justamente a gente listar todas as rotas da nossa API. Eu gosto de fazer essa separação de responsabilidade, porque depois a gente precisa, tem algumas APIs que a gente precisa definir quais são as rotas públicas, as privadas, e a gente pode trabalhar justamente com isso em um outro arquivo. Então eu acho que é importante a gente fazer, começar a pensar de uma maneira um pouquinho mais, pensando mais no conceito de solid. Então vamos criar aqui a nossa, a nossa rota aqui. Só que antes a gente, para trabalhar com rotas, com rotas, perdão, a gente precisa usar um pacote chamado router. Então para isso a gente vai usar também aqui o express, a gente vai fazer aqui um require no express. A gente vai precisar também do router, porque claro, a gente vai precisar trabalhar com rotas, então a gente vai chamar o express.router aqui. E também a gente vai precisar fazer o seguinte, como a gente vai implementar esta rota na lógica, no controller, a gente precisa criar uma variável para poder fazer a chamada da lógica de programação relacionada a esta rota aqui dentro do user, controller.routes.js. Nesse caso aqui, eu estou criando uma variável chamada user controller, onde eu vou estar chamando justamente o arquivo controllers.user.controllers, porque a gente não vai só simplesmente indicar a rota, nós vamos criar a lógica desta rota. Então beleza. Então a primeira rota que nós vamos trabalhar aqui, vai ser justamente essa rota do registry, tá? Então geralmente eu gosto de... Como é que eu poderia explicar? Isso é uma boa prática, tá? Porque o código que você desenvolve nem sempre vai ser mantido por você mesmo. Pode ser que com o tempo outras pessoas precisam manter este código. Então eu gosto de documentar aquilo que eu estou fazendo. Então eu vou escrever aqui que essa é uma rota responsável por criar um novo user. e geralmente eu faço isso. Eu geralmente eu coloco o caminho dessa rota da API. Nesse caso aqui vai ser o localhost.3000.api.slash.v1.slash. Perdão, slash.register. Porque assim, se a pessoa quiser testar essa rota, basta ela copiar este link e botar lá no post, meu, Nissan, o que for. Então beleza. Então como eu falei com vocês, o register, deixa eu só mostrar novamente aqui, ela é um post. Então a gente precisa enviar as informações para o banco. Então nesse caso aqui, a gente vai botar aqui que ele é um post e a gente vai colocar justamente a rota. Vou botar aqui register. E feito isso, a gente vai chamar aquela variável ali em cima, chamada userController. E dentro aqui, nós já vamos pensar no nome do método que a gente vai estar criando lá na lógica de programação em cima dessa rota. Nesse caso, eu vou colocar aqui de register new user. Lembrando que os nomes tem que ser de acordo com aquilo que a gente está fazendo, tá? Então beleza. Então primeira rota aqui criada. A próxima passo que nós temos que fazer é criar a lógica justamente dessa rota. Então vamos abrir aqui na pastinha controllers em userControllers e vamos começar a desenvolver aqui justamente a lógica desta rota. Bom, se a gente está trabalhando com rotas, qual o arquivo que está lidando justamente com rotas? É o user.routes.js. Então a gente precisa referenciar este arquivo aqui dentro da controller. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma variável chamada const user, que vai ser igual a require. E também a gente vai precisar dos modelos, né? Perdão, estou comentando uma falha gigantesca aqui. Se a gente vai usar userRoutes aqui, a gente precisa referenciar ele em outro arquivo, a gente está esquecendo uma coisa bastante importante. A gente precisa exportar este arquivo. Então nesse caso aqui a gente vai chamar aqui o module.exports, chamando aí o router, tá? Só que não desta forma. Deixa eu chamar desta forma assim, porque eu gosto desta forma. Então beleza. Então na verdade a gente não vai referenciar o user.routes.js no userController.js. O que a gente vai precisar usar aqui é a classe de modelo lá do Mongoose, que é justamente este arquivo aqui contido dentro da pasta models, que é justamente o arquivo user.model.js, porque a gente vai precisar de alguns dados aqui para poder começar a criar as regras de negócio em relação a esta API que nós vamos criar agora. Então nesse caso a gente vai referenciar este arquivo. Vamos chamar aqui de... deixa eu botar aqui models e chamando a user.model. Beleza. Então eu gosto demais de trabalhar com async e await. Vocês vão ver como é delicinha trabalhar com os conceitos de async e await em vez de trabalhar com promises. Então o primeiro método que nós vamos trabalhar vai ser aquele método que nós referenciamos lá dentro do user.routes.js, que está aqui. Deixa eu só sinalizar aqui para vocês, que é justamente esse register new user. Então voltando aqui, depois eu ponho as anotações, depois vocês podem estar dando uma olhadinha lá no repositório, que inclusive o código já está pronto lá no repositório. Então a gente vai criar aqui o wixports. A gente pode até vir aqui, se você esqueceu o nome, basta vir aqui, copiar e colar aqui. Então como a gente está trabalhando com async e await, então eu vou botar aqui async, vou botar aqui um hack e um hash e um error function aqui. E vamos trabalhar também com a questão de trycatch, porque se der algum erro a gente já faz a tratativa. Então aqui dentro o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma variável onde eu vou chamar de isUser e o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um await, onde o user vai fazer um find, tá? O que que ele vai procurar, né? Se o usuário ele está fazendo um login e uma senha, né? Se ele está sendo registrado, ele vai precisar justamente de um e-mail. Então nesse caso a gente vai botar aqui o e-mail, chamando aí o hack.body, body.email. Deixa eu só botar aqui o ponto e vírgula. E é só botar aqui só um console, só para ver se está cuspindo legal aqui. Vou botar aqui só da variável isUser, perfeito. Aí a gente vai fazer uma verificação aqui usando o if. Se isUser, deixa eu ver aqui, isUser.length for maior ou igual a 1, já vou explicar o que isso significa. Ele vai me retornar um 409. Vamos botar aqui um hasStatus 409, botando um json aqui, dizendo o seguinte. Sorry, this e-mail is already registered. Acho que é assim que se escreve. Então o que que ele vai verificar aqui? Se a pessoa está tentando criar um novo registro nessa página de login e já conter lá na minha base de dados, o e-mail já registrado, ele vai me retornar justamente essa mensagem. É isso o que essa validação está fazendo, tá? Bom, vamos agora dar continuidade. E aqui a gente vai criar aqui agora a questão do login, do registro de um novo login e de uma nova senha. Então a gente vai criar duas variáveis aqui. Então newUser, que nesse caso a gente vai chamar aqui o newUser, que nesse caso vai ser o rec.body. Vamos precisar de um user para poder justamente a gente começar a gravar os dados. Então nesse caso aqui, eu chamo aqui o newUser.save. Esse .save, ele é justamente do monguzi, tá? Ele é justamente do monguzi. Então o que que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados de login e de senha e vai armazenar aqui dentro desta variável. Então esta variável já está pronta, já com todos os dados da pessoa que incluiu os dados ali na tela, já para poder salvar para o banco. Feito isso, qual o próximo passo? A gente precisa trabalhar com a questão do token. Então a gente vai botar aqui uma variável, onde nós vamos dizer que esta variável vai se chamar token. E vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui também, deixa eu só consertar aqui o código. Botar aqui um await newUser, onde este newUser vai fazer o que? Ele vai gerar um alt token. Lembra que lá na nossa classe de modelo, na aula passada, a gente justamente criou este método? Olha ele aqui, deixa eu só passar aqui. Eita, só um minutinho. Aqui, generateAuthToken. A gente precisa gerar um token todas as vezes que a pessoa cria um novo registro. Então é muito importante incluir ele lá na parte da lógica, lá do controller. Então nós vamos chamar ele justamente este método. Deixa eu só copiar ele aqui, botar aqui. E feito isso, se tudo der certo, então a gente vai fazer o seguinte. Vamos botar aqui um hasStatus201.json e uma mensagem aqui. UserCreatedSuccessfully. E a gente vai chamar justamente o user e o token, beleza? E se der erro? A gente está trabalhando aqui com tryCat, não tem problema. Eu geralmente gosto de colocar a variável desta forma, do erro. Então a gente pode chamar aqui o status 400 e dizer o seguinte, retornar ali o que vai dar o erro. A gente pode depois fazer as tratativas desses erros dos tryCats, tá? Para dar uma mensagem mais padrão. Vou botar aqui. E aqui no final deste arquivo, é muito importante a gente fazer o seguinte. Fazer um export, um export, perdão, de login user. Ah, só que a gente pode fazer. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui no user.routes e vamos fazer o seguinte. Vamos já incluir as outras rotas, porque assim a gente já fica mais tranquilos com respeito aos próximos vídeos. Então eu já vou criar aqui a de login, tá? E nesse caso eu vou botar aqui userController.loginUser, que eu vou chamar este método. Aí o que eu vou fazer já aqui? Já vou copiar isso aqui e eu vou botar aqui e a gente já vai fazer a referência deles, né? Então como é que a gente faz? A gente faz assim, ó, sync, hack, hash e a gente tem que fazer a implementação deles, tá? Deixa eu só ver aqui. Ótimo. Inclusive eu vou botar aqui como tudo para fazer. A outra rota que a gente pode já colocar aqui é justamente a rota do userProfile. Então a gente vai fazer a mesma coisa também, a gente só dá um Ctrl D aqui. Só que a diferença é que esse returnUserProfile é um get. Então a gente vai alterar aqui a rota que vai ser userProfile. E aqui em userController a gente vai botar assim, ó, returnUserProfile. E a mesma coisinha aqui também. A gente vai dar um Ctrl D aqui para a gente implementar já na próxima, nos próximos vídeos esses outros dois métodos. Deixa eu alterar aqui para returnUserProfile. E tá aí. Feito isso e finalmente a gente, acho que é só isso que a gente precisa fazer neste momento. Bom, já que está prontinho aqui, a gente pode testar essa rota. Só que antes de nós testarmos essa rota, a gente precisa fazer uma pequena alteração lá naquele arquivo principal que está lá no app.js, tá? Então vamos abrir aqui o nosso app.js e vamos fazer o seguinte, vamos referenciar justamente este arquivo. Chama aqui constUserRoutes, igual a require, vamos chamar aqui RoutesUsers.Routes, beleza. E depois o que nós vamos precisar fazer? A gente vai precisar incluir este arquivo aqui, ó. Tem até um Tudo aqui, ó. Incluir depois a chamada da rota User.Routes.js. É o que a gente vai fazer justamente agora, inclusive aqui também. Então vamos incluir aqui embaixo. Vou criar uma variável onde eu vou chamar de UserRoutes, onde eu vou chamar justamente este... Na verdade, eu tenho que botar isso aqui para ficar visivelmente melhor aqui. Deixa eu botar ele aqui. Agora sim, eu posso remover este Tudo e agora eu posso referenciar ele aqui. Vamos botar aqui um app.use, chamando aí pela rota api slash v1 e chamando esta variável aqui que é UserRoutes. E agora sim, a gente já consegue testar usando no post nessa rota, tá? Vamos testar agora? Então, para a gente testar, a gente vai precisar abrir aqui o nosso prompt de comando. Vocês podem estar usando aqui o próprio Visual Studio Code ou usando também essa parte aqui de npm scripts. também funciona, só que está um pouquinho lento, então nesse caso eu vou usar aqui o prompt de comando externo. Nesse caso eu vou escrever aqui no demon, vai aparecer que a aplicação está sendo executada na porta 3000 e que a base de dados foi conectada com o sucesso. Nesse caso aqui, eu estou usando... Como a gente está usando o MongoDB, a gente pode estar usando o Mongo Compass Community. Por que eu gosto de usá-lo? Porque a interface dele é bem amigável. Então aqui vocês podem ver que o banco que nós criamos no código ainda não está listado aqui, porque a gente não persistiu nada. Mas se a gente voltar aqui no código, deixa eu só mostrar aqui rapidamente para vocês. Lá no .env, no momento que a gente for criar um novo registro de um usuário, vai ter que aparecer justamente o nome dessa base de dados que é JWT-AuthDB. Bom, a nossa aplicação está sendo executada. A gente vai abrir aqui agora o Postman, mas vocês podem estar usando o Insone ou o que for. Então a gente vai precisar daquela rota de registro. Se vocês não lembram, não tem problema. Por isso que eu gosto de documentar. Então nesse caso, vocês podem vir aqui na parte de Routes. Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu só compactar aqui as pastas. Vocês podem vir aqui em Routes e vir aqui em user.routes.js e simplesmente copiar a rota. Então eu gosto de fazer isso porque isso ajuda bastante. E lá no próprio código, eu deixei muito claro de que é um Post. Então eu preciso alterar ali no Postman, que aqui não é um Get, é um Post. E nesse caso aqui, eu vou precisar incluir os dados de e-mail, login e senha. Ah, mas eu não lembro. Não tem problema. Lá no próprio código já te dá uma colinha. Se você vier aqui em models, em user.models.js, ele já diz os itens necessários que você precisa incluir justamente no Postman. Que nesse caso é name, e-mail e password. Então são justamente essas keys que a gente precisa incluir. Nesse caso aqui, eu vou botar aqui o e-mail, o value. Ah, outro ponto bastante importante. Sempre escolha essa opção aqui, body, tá? Então vamos só apagar isso aqui. Deixa eu voltar aqui para body. E aqui dentro de body, vocês vão sempre escolher essa opção aqui, ó. x-www, x-form, x-url encoded. Então vamos escolher essa opção aqui. Perfeito. Então vamos botar aqui o e-mail. Vou botar um e-mail qualquer, teste1, arroba gmail.com. Qual o outro item? Name. Nesse caso, vou botar aqui teste1, Glaucia. E o password. Se não me engano, o password só pode ter até oito números, né? Então, ou oito caracteres. Então nesse caso, vou botar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos dar um send aqui. E olha que legal. User created successfully. Então vamos confirmar se de fato foi registrado esse novo usuário. Então vamos abrir aqui a base de dados. Vamos apertar aqui no refresh. E olha que legal. Ele apareceu aqui para a gente. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. JWT-Auth-DB. Então a gente vai clicar aqui. Ele criou a collection users. E dentro de users, olha que legal. Olha quanta informação interessante. Só eu não consigo ampliar isso aqui. Então ele deu aqui o meu ID, o e-mail que registrei, o nome. Está vendo? O password, está vendo? Já está vindo com o hash. Isso é bem interessante. E o token. Olha a questão do token. Esse token aqui é referente justamente ao token deste usuário. Então a gente, nos outros vídeos, a gente vai trabalhar justamente na parte de login. Então vocês vão ver na hora de coletar as informações como é que esse token é bastante importante para fazer aquele compare lá dentro daquele. Deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidamente para esse vídeo não ficar tão grande. Esse token, ele está armazenado ali na base de dados, mas ele vai ser extremamente necessário quando a gente voltar aqui no user.model.js para ele fazer o compare. Deixa eu só com, só aqui, nesta parte aqui, perdão, do find by credentials, a gente vai precisar deste método, na verdade, ir lá para aquela última rota. Porque ele vai fazer o compare do token, porque às vezes pode ter uma pessoa tentando simular uma entrada de um usuário. Então é bastante para vocês verem como é que as coisas vão começando a se conectar conforme a gente vai concluindo esse nosso back-end. Bom, se esse é o tipo de vídeo que vocês curtam ou estão gostando, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal. Inclusive, a partir de março, nós vamos estar lançando um curso de TypeScript de Zero to Hero, justamente focado ali na parte da documentação do TypeScript. No final, eu estou pretendendo fazer um workshop de uma API em RESTful usando o TypeScript com Azure Functions, com persistência com o banco no ciclo, como o Azure Cosmos DB, usando o Express. Então, eu espero que vocês curtam justamente essa nova série de vídeos do TypeScript e ative o sininho para ficarem sabendo de novos vídeos que vão estar saindo aqui pelo meu canal. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.